Olá, bom dia. Segue nosso novo suporte para antena aqui, ideal para ônibus, caminhão, vans ou até fixar uma parede, ele te ajuda a montar uma antena aqui, para uso de transmissora de FM, PX, PY, é ideal para caminhonete, vans, ônibus, etc. Vai um conector HF duplo, você rosqueia sua antena aqui, a outra aqui embaixo, e aqui vai com dois parafusos, de inox, rosca M4, para você fixar no seu van aqui, de dentro para fora, para ninguém roubar o suporte. Aqui em cima vai parafuso de aço inox também, quatro parafusos, conector banhada a ouro, industrial, e é isso aí, produto de alta qualidade, ele possui aqui 93mm de tamanho, por 34mm de largura, bom, aqui uma base quadrada aqui. E é isso aí, ó, muito obrigado aí, nosso novo lançamento aqui, para uso em vans, caminhões, etc. Aqui é em alumínio, tá, de 4mm aproximadamente aqui, de alta qualidade, ó, feito para durar no tempo aí, ó, pegar chuva e etc. Muito obrigado aí, ó, não esqueça de se inscrever no nosso canal aqui, e deixe seus comentários aqui, produto de alta qualidade. qualidade. Valeu aí. Vamos deixar um link aqui embaixo também, onde comprar aqui com vendas exclusivas, tá bom? Muito obrigado e um abraço aí. Sempre produtos práticos e de alta qualidade. Um abraço, muito obrigado por perder um pouquinho do seu tempo aí, por ver nossos vídeos aí. Até a próxima aí, valeu gente.